Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo que vai ajudar a bagarai, mano. A gente tá chegando aos 20 mil inscritos e a meta agora é final do ano, mano. Até o finalzinho do ano é 30 mil, então, mano, famiu, são mais de 1.300 vídeos. Eu aposto que vocês vão curtir o conteúdo do canal, a gente faz react todo dia, a gente joga, a gente faz unboxing das coisas. Mano, a gente faz de tudo. Aqui é o mundo mágico de Rafa Nunes e da Famiu Nunes, né, mano? Eu tô barburo, meu Deus, agora que eu fui vendo o vídeo, eu vou fazer a barba, mano, eu prometo. Mas enfim, deixou teu like, se inscreveu, ativa o sininho também que tá tendo live quase todos os dias e react sempre meio-dia. Às vezes sai de noite, mas às vezes, né, gente? Às vezes a gente esquece, mas enfim, sempre meio-dia é react, mano. Igual agora que tá saindo de noitezinha, a gente se passa, né? Mas enfim, hoje a gente tá com o Papyrus da Batata. Mano, eu conheci ele graças aos beatszinho top, bagalhar o som do Iron Master aí, que é o meu faixa aqui, ó, mano. Me segue no Instagram lá também, ô, Papyrus. É nóis, mano. O Iron segue. O que você tá esperando? Enfim, galera, meu Instagram é arroba Rafa Nunes com SZ tá aqui embaixo. Pra quem quiser me seguir lá, eu boto novidades, eu faço enquetes e tudo mais na malemolência, beleza? Enfim, a gente tá com o rap do Papyrus do Undertale, futuro guarda-real. Papyrus da Batata é nóis, então, prazer. É a primeira vez que eu reajo ao canal dele, mas eu já conheço o trabalho dele pelo Iron. Então, eu sei que vai ser sensacional. E eu já falei demais, gente. Já falei demais, já enrolei. Comenta aqui qual é o rap favorito do Papyrus. E já me dá a dica aí, que é pra mim reagir, né, mano? Pra mim reagir também. Enfim, deixa o teu like se vê no canal. Bora pra tela de react. Já estamos aqui. O cara é rápido, né, mano? O cara só clica no botão e já muda. Enfim, concentra o que, mano, vai ser coisa boa, vai ser coisa boa. Então, lembrando que o rap dele aqui, o vídeo original, vai estar na descrição, mano. Então, só vem, vem comigo. Vem com o Rafa. E já deixa o like e comenta aí, mano, qual o teu rap favorito. Não esquece. Eu vou ser o futuro guarda-real, Sanz. Sabe como eu tenho tanta certeza? Como? Porque ninguém é melhor do que eu. Adoro esses raps de historinha, mano. Para domar no show, eu vou, grande Papyrus. Vou te parar, nem que eu use um calado. É hora de passar por quebra-cabeça. Se diz que eu me esqueça, não se mexa. Hora de mostrar pra todos o futuro guarda-real. Aquele que é muito ouro. E oi oi oi, Sanz ele é bom demais pra mim. Como eu vou ser um guarda-real assim? Muito tempo atrás, houve uma luta entre humanos e monstros. E aqui fomos aprisionados. Espera! Você quer um encontro? Eu sou legal, sensacional. Vou ser o futuro guarda-real. Pois isso tudo é muito ouro. Mais uma piada e eu arranco o seu pescoço. Cara, sensacional, mano. Podem voltar. Porém, se algo me diz que eu tenho que confiar. Eu posso ver. Tente entender. Eu ainda acredito em você. Vamos lá então, pra um divertido. Todo subsolo, amigo humano. Você não devia capturar eles. É tudo um plano. Eu ouvi que iguais a ti são seres que só querem o mal. Mas por que apenas você me parece tão legal? Então, humano, eu tenho péssimas notícias. Andain está atrás de você, ele quer tirar sua vida. Mas se você sobreviver, por favor, não esquece. Venha pra minha casa que eu te faço um espaguete. Eu estava certo, a liberdade está perto. O humano nos tirou daquela maldita prisão. É hora de balançar o nosso esqueleto. Eu te amo, meu irmão. Eu sou legal. Sensacional. Cara, que sensacional, mano. Eu adoro anerteio, mas mano. Mas isso tudo é muito osso. Mais uma piada e eu arranco o seu pescoço. Momentos bons podem voltar. Porém, se algo me diz que eu tenho que confiar. Eu posso ver. Tente entender. Eu ainda acredito em você. Caraca, mano. Eu gostei do ventizinho da voz, mano. Nossa. Está esquisito. Tem algo estranho nisso e... Ah, pare de andar enquanto estou falando. Venha e tente passar mais um quebra-cabeça. Não tem graça se for desse jeito. Já chega pra mim. Tenho uma sensação ruim. Sens, por que eu tô com medo? O mano agora é sério. Solte a arma. Por favor, só tente me escutar. Essa jornada não é a correta. Você ainda pode consertar. Olhe pro Sens pra mim. Nós somos seus amigos. E faríamos de tudo pra não ir pro mau caminho. Ele desistiu. Só que eu não. O mano. Eu te ofereço um abraço de aceitação. Claro. Minha cabeça jogada no chão. Mas se você não tem esperança, eu insisto. E mesmo que me mate, eu aceito esse destino. Eu sempre serei o seu amigo. Caraca, mano. Você é mau. Pode ser legal. É hora do seu julgamento final. Pois isso tudo é só determinação. Seu maldito assassino de irmão. Momentos bons podem voltar. Mas algo aqui dentro diz pra eu não confiar. Eu posso ver. Não quero mais entender. Eu ainda acredito em você. Caraca, mano. Eu vou dizer que eu fiquei triste com o final, mano. Mas enfim. Mano. Eu só tenho a dizer que foi incrível esse som. Caracolis, mano. Caracolis, mano. Esse é o seu sentimento. O vídeo vai estar na descrição. Se vocês gostam de Undertale. Pelo amor de Deus. Vão no Rap do Papyrus lá. Deixem muito like. Comentem muito pro cara. Porque ele merece, mano. O cara é boda bagarai. Como eu costumo dizer aqui. Enfim, gente. Enfim. Vamos mudar a tela de novo. Já mudamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assim, ó. Do fundo do meu coração. Porque eu gostei, mano. Eu gostei. Eu gosto dessa coisa que conta... Desculpa. Que conta a história do personagem. Que nos traz um pouco. Essa... Desse sentimento. Eu não sei explicar, mano. Esse sentimento de quando tu tá jogando o jogo. E passa por isso também. Enfim. Sensacional. A história do Undertale é sensacional. O irmão dos sangres, né, mano. Enfim. Guarda real, mano. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando. Vamos... Tamo chegando aos 20 mil. Não sei se desse vídeo a gente tá perto. A gente já passou o dia que tu tá vendo esse vídeo. Mas, enfim. A meta agora é 30 mil inscritos. Não dá aquela força. Dá aquela moral. E é isso. Vocês vão curtir o canal. Eu tenho certeza. Então, se inscreve aí. Beleza? Valeu. Falou. E fui, famílou.